O nosso irmão, Tom Zan Gente, eu peço, falou Só que eu tô gostando Olha assim, de Karatei, um, um de Karatei Pra dançar pra gente o disco, que ele é o nosso jeito Vai! Um de Karatei, um, um de Karatei Pra dançar pra gente o disco, que ele é o nosso rei Oi vocês, meu sim, amor Vai! Um de Karatei, um, um de Karatei Pra dançar pra gente o disco, que ele é o nosso rei Vai! Um de Karatei, um, um de Karatei Pra dançar pra gente o disco, que ele é o nosso rei Vai! Um de Karatei, um, um de Karatei Vai! Um de Karatei, um, um de Karatei Pra dançar pra gente o disco, que ele é o nosso rei Um de Karatei, um, um de Karatei Pra dançar pra gente o disco, que ele é o nosso rei Agora todo mundo se na caos de mãozinha lá em cima, lá em cima As mãos não serão lá em cima, é para Jesus As mãos não serão lá em cima e agora é para Jesus Assim, Jesus, salvar Jesus, salvar Acorda, Jesus vai trazer Assim, Jesus Acorda, Jesus Acorda, Jesus Acorda, Jesus vai trazer O que é que deixa eu lá? Quem mais? Quem sabe dessa aí? Qual o jogo tem que ser mais velho? Um pra cima, abençoado, vai! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega, chega! Se o mundo é melhor que não sopa, olha assim que tudo aconteceu! Agora vem uma coisa! Eu vou passar pra mim! O mistério é profundo! Acho que vou ficar ligado! Eu não vou ter que te mandar! Nunca se abençoado, vou! Nunca se abençoado, vou! Nunca se abençoado, Nunca se abençoado, Nunca se abençoado, Nunca se abençoado, Não se elimin! Praça umなる! Não se abençoado, né muito desculpaar! Não se abençoado, Não gravar! Não se abençoado, Não se abençoado, Quero ter que usar o Wolf improve itsculos! Quero ter que abandonar o pássico e abençoado, NOUCONU TOI A A A A obão coitativos! Jesus quer te abençoar Toda a tua irmã pro ar E eu vou por te ensinar assim Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus vai te abençoar Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus vai te abençoar também Jesus, Jeová Jesus, Jeová O que é o Senhor? Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus, Jeová Se não me engano eu vou te dançar Com esse mito de você Agora mesmo a coisa O mistério é profundo A sua voz de cara e cara E aí só que meu irmão Um passinho a mensagem do meu Um passinho, um passinho 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 Jesus vai te abençoar Te alertou a mão pro ar E nós vamos ensinar Assim é Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus vai te abençoar Assim, Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus vai te abençoar Vamos compartilhar um abraço Jesus aí Puxa Puxa Agora tá sem ouvir com o DJ Piazano Quem vai dar do DJ Piazano? Vai te calma aí Tem alguém inteligente aí? Tem alguém inteligente? Quem inteligente levanta a mão Eu vou ensinar uma coreografia nova Pra buscar a mão, é assim ó Pisar uma mulher que já vai no lombo Eu vou te dizer que ele vai te levar Aprendeu? Ó Vou falar isso logo Pisar uma perna Pisar uma perna Pisar uma no ombro Movimento em si e grita Jeová Mas já vai me dar bem alto hein Vamos lá primeiro teste Pisar uma perna Pisar uma no ombro Movimento em si e grita Pisar uma na perna Pisar uma na perna Movimento em si e grita Jesus quer te ver feliz, quer te glorificar Então preste atenção na prova, quem vai mandar É bom a gente fazer, é fácil de passar E em forma de desce todo mundo vai gostar É assim ó Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna Luz a mão na perna, Luz a mão na perna, Luz a mão na perna A galera passou pelas almas, foi batizado no Espírito Santo com vocês, Cezinha Olho! É meu parceiro, 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 é meu parceiro. É meu parceiro, 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 é meu parceiro. E aí, essa é minha voz que eu não sei ver, Deus está saindo no CD, né, tô maravilhado, Deus tem de grandes obras na minha vida. O que imaginei, o que imaginava agora aqui, o que me enxerga E essa é o meu presente, meu irmão, sacriano, grande presente É o Senhor, irmão, sentar o sol, irmão, sentar o sol Só quem quer morar no céu faz o S da salvação Irmão, sentar o sol, irmão, sentar o sol Só quem quer morar no céu faz o S da Siga o meu só que tá perdido, perdido, meu irmão Hoje aqui vai ter milagre, então tem limitação Se você confira, então abra seu coração Se alerta o armão pro homem, faz o Anjo da salvação Irmão, sentar o sol, irmão, sentar o sol Só quem quer morar no céu faz o Anjo da salvação Irmão, sentar o sol, irmão, sentar o sol Quem quer morar no céu faz o... A arte que me enxerga, essa é a balada Quem está gostando, faz você deslocada A arte que me enxerga, essa é a balada Quem está gostando, faz você deslocada Essa é a balada, essa é a balada Quem é mais Jesus, faz você deslocada Essa é a balada, vai, essa é a balada Quem é mais Jesus, faz você deslocada Vou te fazer uma pergunta, responda pra mim, por favor Vou te fazer uma pergunta, responda pra mim, por favor Vou te fazer uma pergunta, responda pra mim, por favor Paz, paz, existe, paz Paz, paz, знаете, paz Paz, paz